Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira a Planet Dance apresenta uma das melhores bandas do Sul cantando seus grandes sucessos. Vem aí galera do Tchê no palco da Planet Dance. É nesta sexta-feira dia 10 de agosto uma das bandas mais premiadas do Sul completando 10 anos de estrada na casa mais tradicional da região. Damas até a meia hora liberadas e eles apenas 20 reais. E no sábado no Beer Clan a nova casa de festas do município vai ter baile sertanejo com Denis Bratz. E uma noite para quem procura diversão e não quer ficar parado. O evento conta ainda com a pró-som de sonorização. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.